Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution 3. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular as dimensões da sua Revolution 3 com base na área útil que você deseja. Então, se liga aí no vídeo. A série Revolution 3 é patrocinada por Forset, perfil estrutural em alumínio. Visite o site forsetsoluções.com.br Acesse o item loja virtual e encontre tudo sobre perfis e acessórios de alumínio. Johnny CNC, seu projeto, nosso serviço. Visite o site johnnycnc.com Acesse o item loja virtual e encontre o que você precisa para a mecânica do seu projeto. TecMaf, soluções em spindle. Acesse o site tecmaf.com.br Ao escolher o seu equipamento, informe que você viu essa propaganda no site Atividade Maker e ganhe 10% de desconto. Ao visitar o site dos nossos patrocinadores, informe que você viu no canal Atividade Maker. Pessoal, antes de mostrar para vocês aí como fazer o cálculo aí da sua Revolution 3, eu quero deixar um recado bem rápido. Me segue lá no Instagram, é só procurar Atividade Maker. Eu vou estar colocando várias coisas legais lá no Instagram. Novidades, bastidores das filmagens. Eu vou colocar cupons de desconto. Em breve vai rolar um sorteio. Então procura lá no Instagram. Procura Atividade Maker. Me segue lá porque vai ter novidades em breve. E outra coisa, amanhã, pessoal, está chegando aqui o material do nosso parceiro Johnny CNC. Ele vai trazer toda a parte mecânica aí para a nossa Revolution 3 e para 3D. Então fica ligado aí que na semana que vem já tem vídeo novo aí do material que chegou. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês agora como calcular as peças com base na área útil que vocês desejam para a Revolution 3. Bom, pessoal, já coloquei lá no site atividademaker.com.br a calculadora para você poder fazer os cálculos da estrutura da Revolution 3. Então se você quer montar uma Revolution 3 um pouco maior do que o projeto que eu mostrei no vídeo ou um pouco menor, basta entrar nessa calculadora e informar a área útil que você deseja para a sua Revolution 3. E o sistema vai falar para vocês quais as medidas dos perfis, dos fusos e dos trilhos. Então, mais fácil que isso, impossível, hein, pessoal? Então é só acessar atividademaker.com.br. Você vem aqui em ferramenta, calculadora da Revolution 3. Então, olha só, acessando aqui a parte da calculadora, você pode colocar quanto você quer de área útil no eixo X e quanto você quer de área útil no eixo Y, né? Lembrando que o eixo X é a largura, né? Você olhando lá de frente é a largura e o eixo Y é o comprimento, é o quanto ela tem de profundidade, certo? Então basta que você selecione aqui os milímetros que você quer, quanto você quer na sua máquina. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma máquina com área útil de 1500mm no X e 1800mm no Y. Selecionou, clica no botão de calcular, ele vai fazer as contas e vai mostrar para vocês aqui. Eu coloquei a imagem da Revolution 3 com as indicações para você não se confundir onde é a mesa, onde é o eixo, onde é o trilho, onde é o perfil. Ficou bem fácil aqui, está muito mastigadinho aí para vocês e embaixo aqui você tem as medidas. Então, quanto que fica aqui de perfil de alumínio, quanto que fica de trilho e quanto fica de fuso de esferas, certo? Então, tem bem detalhado. Então, perfil da mesa do X, perfil da mesa do X é esses aqui, que estão nessa posição, você teria que comprar de 1600mm. Perfil da mesa Y é esse que está nessa posição aqui, pessoal. Perfil da mesa Y você teria que comprar de 2060mm. Perfil do eixo X é esse perfil que tem aqui em cima, pessoal. São duas barras aqui, você teria que comprar de 1740mm o perfil do Z, 415mm, perfil do Z é o que tem aqui. Lembrando que o perfil do Z tem um tamanho diferenciado na largura, é perfil 30x30mm. Os outros são todos 40x80mm. Então, fica bem fácil, o trilho do X, trilho do Y e trilho do Z. Fuso de esfera X, Y e Z. Então, basta você colocar a área útil, não é o tamanho da máquina, pessoal. É a área útil, certo? E daí ele vai fazer o cálculo para você. Então, vamos fazer aqui uma maquininha de 1m por 1m. 1.000 por 1.000, calcular. E pronto, temos aqui todos os valores para você conseguir montar a máquina com 1.000 por 1.000 de área útil, certo? Muito fácil, né? É só acessar Atividade Maker, vem em Ferramenta, Calculadora Revolution 3. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Esse vídeo foi bem rápido, foi só para mostrar para vocês como vocês devem calcular aí as dimensões das peças para a área útil que vocês querem na sua Revolution 3. Vocês viram que com a calculadora lá no site Atividade Maker, fica muito fácil de calcular, né? É só colocar a área útil e o sistema todo fala para vocês aí quais as dimensões dos perfis, dos trilhos e do fuso. Então ficou muito fácil, né? Se você gostou dessa ferramenta que eu coloquei aí, deixa nos comentários. E deixa seu like aí no vídeo para fortalecer o canal, pessoal. Divulga para os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!